Música 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 Cruzeiro do outro, treinidade do parágono Música 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 O Amapá localiza-se ao norte da linha do Equador e faz parte da Amazônia Oriental. Limita-se ao norte com a mulher francesa, ao sul com o estado do Pará e ao oeste com o Pará e o Suriname. A leste, o Oceano Atlântico, ganha 598 quilômetros do litoral amapáense. O Amapá já foi bastante cobiçado por potências europeias, atraídos pelas descobertas do ouro e pelas imensas reservas vegetais e minerais. O Rio Amazonas separa o Amapá do Pará. Por isso, o Amapá é o único estado brasileiro não integrado ao resto do país por via rodoviária. Senhoras e senhores, dentro de mais algumas instâncias, estaremos aterrissando o número de Macapá. Pedimos que, por favor, recoloquem o encosto de suas questões para a posição vertical. Não me iam de servem os avisos de apertar sempre. São poucas as cidades do mundo cortadas pela linha do Equador. No Brasil, Macapá é a única cidade que tem esse privilégio. Fundada no dia 4 de fevereiro de 1758, Macapá é a única capital brasileira banhada pelas águas do Rio Amazonas. Quem não tem pressa e quer ver o que o Rio Amazonas tem de melhor, vem de navio ao Amapá. A viagem é simplesmente inesquecível. A natureza, o Rio, as pequenas cidades e seus habitantes carentes revelam um pouco dessa tão falada, mas ainda desconhecida, Amazônia. A natureza, o Rio, as pequenas cidades e seus habitantes carentes revelam um pouco dessa tão falada, mas ainda desconhecida, mas ainda desconhecida, mas ainda desconhecida, mas ainda desconhecida. O melhor, Amilar Brânia. O músico e compositor que vive há 18 anos na sede do município de Mazagão. A formação musical de Amilar Brânia vem de família. O pai dele tocava instrumentos de corda e ele iniciou aprendendo a tocar violão com dois primos, aos 15 anos de idade, na cidade de Pinheiros, em Maranhão. Durante a vida toda, trabalhou com a música, tocando em São Luís. Amilado com cantar os instrumentos, entre eles de beijo, violão elétrico, com trabalho chamado cano, o cavaguinho e, atualmente, o bandolim. Amilado com cantar os instrumentos, entre eles de beijo, com o cavalo elétrico, com o cavalo elétrico, com o cavalo elétrico, com o cavalo elétrico, com o cavalo elétrico. Amilado com cantar os instrumentos, com o cavalo elétrico, com o cavalo elétrico, com o cavalo elétrico, com o cavalo elétrico, com o cavalo elétrico. As vezes até a gente passa fã como assim, mas um lugar onde a gente chega tem uma beleza. Eu me vejo muito bem, porque tu sabe que aonde eu chego, né? Graças a Deus. Como é que você veio parar aqui em Magapatá? Por favor, eu venho até a genteриço. Eu atéannya estarei muito bem, sabe? E procurou ligar, pois não parou aqui Graças a Deus Das orquestras do circo, trouxe grandes experiências Tudo isso emprestou aos seus dedos o conhecimento do cabo dos instrumentos E um grande amor pela música Em Macapá, a milha abrenha conheceu a mapa da música maconense Tocou com quase todos os artistas famosos de Macapá Vamos lá, tem uma determinada aparência Daquele bicho todo mundo conhece, chamado Play-Arch Então, outras pessoas que não conheciam Eu achava que ele tinha outra aparência com um bicho chamado Javali Então, ele, em determinado tempo Aproveitou a turma que apeliu da velha de Javali E disse o seguinte Tirou uma frase que a gente considera como sendo tradicional Hoje, eu não valo nada Mas eu já vali As idas de Búblias de Mazzagó, Macapá, fizeram com que a milha grande atravessasse muitos ruis em sua vida O rio, a língua A nossa, a língua A voz fosse preciso o sacrifício de tantas travessias Para destrutar o que inspira a natureza do coração sensível E a mente criadora desse nordestino errente Que se fixou no interior da Natal Em um lugar simples como ele E calmo com o seu semblante Hoje, um pouco cansado pelo fato da idade Afinal, a milha tem 69 anos Diabético E necessitando operar-se da catarata que aflige seus olhos A milha pensou em abandonar tudo e ir-se embora Mas, o que você sente que você está voltando, por exemplo? Vou acelerar a roda de Magagó Você nem imagina Sinto bem Bem mesmo Quem deram que pudesse ficar logo Mas, meu, me falaram que você estava pretendendo ir embora Ir embora, é É, porque eu me senti doente, né? E fiquei no estado mesmo E eu acordei com as pernas inchadas E a vista Pô, meu Deus O que eu faço? Peguei o que eu fiz Me deliberei mesmo Decidi ir embora E lá, você mora quanto tempo em Magagão? Faz tempo 20 anos mais ou menos Me diz uma coisa Essas suas andanças Tem muita viagem É, muita viagem É verdade que uma dessas suas andanças Imaginou uma música Do Chorim? É O problema na cara foi o seguinte Vamos fazer uma viagem Uma viagem pra Cacuim Uma época dessa Em um determinado trecho da estrada O carro atolou Ficou atolado Aí nós somos Precisamos de empurrar o carro A criada Calando Nessa ocasião Eles aceleraram O motor Foi E Espirou muita luma E nem foi o que mais Peguei lá Pelos rios Pelos nariz Tudo E fiquei no estado E aí eu fui tomar um banho Com um riozinho Tomar um banho Aí nós começaram a dizer Dê-me lá Faz um choro Lama na cara E aí Quando eu cheguei Dizem quando Eles começaram a dizer Dê-me lá Olha o Chorinho Lama na cara Até que é o fim mesmo Dê-me lá Mãe Ficou atokes Dê-me lá Dê-me lá Vэ Seis Matρό Lama na cara Dê-me lá Dê-me lá E aí 2 Tira E aí VH E aí B Dê-me lá E aí Tira 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 Dêóm Tira E aí Você Eu gado Dê-me lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.